E aí galera, beleza? Então, aqui quem fala é o Daniel com mais um vídeo de GTA V, os melhores easter eggs do jogo parte 10 E é o seguinte, esse vídeo é especial por um motivo, algumas coisas que vocês vão ver aqui no vídeo foi coisas que eu corri atrás galera Eu, recentemente, eu não quero mais esperar ninguém achar nada Eu tô tentando encontrar coisas no jogo, tipo, tô andando, jogando várias horas por dia, tentando encontrar alguma coisa, algum easter egg Às vezes acontece algum equívoco, como eu ter gravado o easter egg da Coca-Cola, que não foi lá tanta coisa assim Como o easter egg da abdução, onde eu cometi algumas gafes, tipo, a arma de elétrica Eu não fiz essa missão no jogo, por isso que eu não sabia que a arma existia Mas é isso tudo porque eu tô tentando trazer coisas que eu tô achando, não que eu copiei de um gringo Porque os caras acham tudo, e eles acham isso por quê? Porque brasileiro é muito acomodado, eles esperam cair do céu Tipo, a maioria dos canais brasileiros, grandes, pequenos, eles esperam um gringo achar easter eggs, coisas novas pra eles postarem no canal deles Então, brasileiro é um povo muito acomodado Não é porque o gringo é mais inteligente, que ele é foda, não Todo mundo tem a mesma capacidade É que brasileiro espera mesmo cair do céu E eu decidi, galera, caçar, né, que eu fique horas e mais horas Eu até acabei encontrando algumas coisas bacanas que eu vou estar mostrando pra vocês Tipo, uma entrada nova no limbo Duendes bem safados Uma referência ao console Playstation Eu não tô falando o que eu que achei ou o que outra pessoa não fez ainda, eu não sei Eu não vi em outros canais algumas coisas que eu vou mostrar aqui Mas foi o que eu procurei e eu achei E não tô dizendo que é exclusivo aqui do canal Mas eu espero que vocês gostem, eu espero que seja também E só falando que eu vou tentar fazer de tudo pra que eu ache coisas novas Pra que eu traga pra vocês Espero que eu não tenha sido chato E vamos começar com a parte 10 dos melhores easter eggs de GTA V Nessa localização aí tem um easter egg bem bacana Que já tinha aparecido em outro local do mapa Porém, depois de algumas atualizações Eles sumiram E se trata de dois gnomos E um deles está numa posição muito feia e escrota E eles, como eu disse, tinham aparecido em um local do mapa Perto da casa do Frank Mas depois de algumas atualizações Eles simplesmente sumiram de lá E eu vasculhando o mapa que nem louco Como eu disse pra vocês há um tempo atrás aí Procurando algumas coisas novas Eu pulei em um quintal de uma casa E olha o que eu achei Galera, ele tá numa posição escrota Um tá com a vara e o outro tá ali Entenderam, né? Um tá com a vara e o outro tá ali na posição Não muito agradável pra alguns E é o seguinte Nesse mesmo local, galera Eu dei um pulo na piscina E eu tô fazendo isso, galera Eu faço de tudo Eu miro a arma pra cima Eu vasculho Eu tento quebrar nas coisas Eu tento bugar a casa pra eu entrar dentro E eu pulei na piscina, galera E aí eu descobri uma coisa nova Uma nova passagem para o limbo do jogo E, meu, ela é bem grande Você pode ficar bastante tempo aí Se você pegar um paraquedas Você fica muito tempo girando E nessas horas eu queria ter um jetpack Pra vasculhar tudo Mas como eu não tenho Mas, de qualquer forma Aí nesse local também tem uma entrada pro limbo Beleza? Vamos ao próximo Agora vocês vão ver Uma referência ao console da Playstation E é o seguinte Antes de eu mostrar Eu vou falar pra vocês Como que eu encontrei E o que me levou até lá Nessa localização aí, primeiramente Eu vi esse cachorro Um cachorro que... Esse cachorro salsicha Não sei muito bem o nome deles E eu já tinha achado meio esquisito Porque tem... Mostra o pênis do cachorro Então, de qualquer forma Eu não considerei um easter egg Mas tem uma flechinha apontando Uma localização E eu fui lá ver o que tinha Aí eu segui a flecha A indicação E fui parar nessa outra localização aqui E quando eu entrei na garagem Ali onde fica os carros Eu encontrei uma coisa muito bacana Uma referência ao console da Playstation E é o seguinte PyStation Ou PayStation Ou Se você acrescentar um L Playstation Eu achei muito bacana Já que eu não entendi Essa... Uma máquina que Eu não consegui identificar Não serve pra nada Você não pode Fazer nada com ela Mas tem esse nome aí em cima E pra mim É uma referência explícita Do console Playstation Beleza, né? Legal O que eu vou mostrar pra vocês agora Pode até não ser considerado um easter egg Mas de qualquer forma Tem uma história muito curiosa por trás E é o seguinte Nessa posição aí Nessa localização E em vários outros locais do jogo Você pode encontrar caixas Com a descrição Made in China E é uma coisa que você vê direto Em qualquer local do mundo Em qualquer lugar Você vai ver sempre essa descrição Mas o que é que tem de interessante Por trás desse Made in China? É o seguinte A China ficou 13 anos Com a venda de consoles proibidos no país Em 2000 foi proibido Então não podia vender consoles Eles não podiam jogar Eles alegaram que tinham medo Que os jogos, os consoles Afeitassem na educação das crianças Então foi proibido E ano passado, se eu não me engano A China liberou a venda de consoles A Microsoft também fez uma Fez uma parceria de mais de 200 milhões Com uma TV da China Então acabou que liberou Então um fato bem interessante Eu acho que essas caixas Made in China É pros chineses olharem E saberem que a Rockstar Lembrou deles É interessante Atendendo um caralhão de pedidos Daniel, mostra o campo de futebol Daniel, pelo amor de Deus Mostra o campo de futebol em GTA V É bem louco e tal Eu mesmo não tinha ido nesse local Então fui lá Tá aí o campo de futebol Ele é bem bacana Mas eu acho, cara Que a Rockstar poderia ter feito Tipo, que nem fizeram com tênis Você poder jogar no campo Ia ser uma coisa muito bacana Pelo menos dar algumas bicudas Isso ia ser bem legal Mas não tem como E é o seguinte Vamos ao próximo Agora eu vou mostrar pra vocês A pista de skate Que tem em GTA Eu acho que tem outra Em outro local Eu cheguei a ver Se eu não me engano Mas tá aqui É no mesmo lugar Do lado do campo de futebol E o engraçado é que nunca teve skate em GTA Então tem pista de skate E não tem skate, cara Outra coisa que seria bem bacana Que houvesse no jogo Outra coisa aqui Que só vai entrar pra cumprir tabela Porque eu acho que eu também Vim em outros canais Então pediram E eu tô colocando É essa loja aqui Que fica nessa localização E o que tem de interessante É o fato que Essa folha aí Que tem nos vidros e tal Ela é bem familiar Muita gente conhece ela E conhece bem Entendeu E é aquela folha da cannabis Maconha e tal Essas coisas Que algumas pessoas gostam Daí Aqui bem rapidão Esse easter egg Apareceu no meu vídeo Do abdução ali Então eu resolvi colocar aqui É bem rapidinho Pra quem não assistiu Vê aqui agora Que é nessa localização Tem um jornal E tem uma notícia Que uma mulher Foi Estuprada Por um alien E é o seguinte Ela fala assim Aliens comeram minha xoxota Uma coisa bem Bem estranha Mas rapidão Só pra vocês Quem não viu lá Tá vendo aqui agora Nos meus vídeos Eu sempre dou uma atenção A personagens Que você pode interagir E no jogo andando Eu encontrei Esse mexicano aqui Que é bem bacana Ele fica falando Altas coisas Revoltado Com o povo dos Estados Unidos E o engraçado Que a legenda Quando ele fala É preta Não entendi porquê Mas tem uma hora Que ele se caga De medo do travel Acho que Meu Acho que todo mundo Se encontrasse um travel Da vida Teria medo Então ele Ele tem tanto medo Que ele chega até A se ajoelhar Pro travel É muito engraçado E pra encerrar Aconteceu uma coisa Muito bacana comigo Eu tava andando Com o travel E eu acabei encontrando O Frank Na casa dele Então quando eu encontrei O Frank Eles começaram a conversar Tipo o Frank Aí, aí e tal E o Frank chamou O travel Pra dar uma saída Então você aceita E os dois começam Você pode sair com o Frank Pra qualquer lugar Tem uma marcação no mapa Onde você pode estar indo E lá vai ter um bar Onde você vai poder jogar Dardos com o Frank Então eu perdi todas Mas é uma coisa interessante Que não tinha acontecido Comigo antes Aconteceu E no caminho Eles conversam Várias coisas O Frank Fala do Michael Por que o travel Não matou ele Ele fala que Independente do que o Frank Fez pra ele Ele ama o Frank E tal, tal E é uma coisa bem interessante Que comigo pelo menos Não tinha acontecido ainda Muito show mesmo Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Da parte 10 Dos melhores easter eggs De GTA V E se gostou E quer me ajudar A divulgar o vídeo Galera Eu vou ficar muito agradecido Se você der um like Nesse vídeo Adicionar favoritos E comentar porque gostou Se tá gostando O que tá faltando Quer me mandar algum easter egg novo Galera Meu facebook pessoal Tá na descrição Fico muito tempo Conversando com meus inscritos Por lá E então me adicione Se quiser trocar uma ideia Comigo é nóis Eu espero mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um abraço apertado Em todo mundo Muito obrigado Fiquem com Deus E até a parte 11 Lembrando que eu não esqueci De GTA San Andreas Então podem esperar Que eu tô produzindo Porque o bagulho é louco E o processo é lento Entendeu Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau